TAM 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 O WebTV mais Pentecostes Traz direto de Curitiba O gente, o gente TAM 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 O gente, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva É solto em Curitiba, já está em campanha Em Pentecostes, Ceará Aí Lula TAM 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 Dá pra parar de zoada Meu amigo, companheiro Eu tô pra lá de Bagdá Porque eu tô em campanha, tá entendendo? Eu vou ganhar E... Eu sou do Ceará Eu comi café com farinha, tá entendendo? Eu andei em Ribas, aqueles carros de pau De pau de arara, né? O tal de pau de arara, tá entendendo? Os cabelos meus tá pouco É porque Eu quase me deu Tá, tá entendendo? E eu vou mostrar esse porro do Ceará Vai diminuir o som aí, ó Eu tá entendendo? Eu vou ganhar O Sérgio Moro Eu vou pegar ele, tá entendendo? Eu... Eu... Ele vai errar com quantas de pau a gente pau uma canoa, tá entendendo? Que a gente pega lá, puta Tá entendendo? Porque eu... 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 Eu ri Sertão Sertão... Qual é o nome do Sertão? Olha lá Sertão da... Da Paraíba, não sei lá Eu comi café com farinha, mano Tá entendendo? Aí eu fui lá pro daquele Todo mundo Não foi preso Aquele Michel Temer Meu vice-presidente Meu vice-presidente Não foi pra cadeia Aqui é a minha foto aqui Vocês tão vendo o vídeo Via internet Madalena A minha... O... O meu pai tá candidato a deputado estadual Tá entendendo? E eu... É o que ele fala lá Pô... A minha barba eu tô rindo ao vivo Entendeu? E eu tô... Eu... Lascou... Lascou eu na cadeia Um... Doze anos e um mês Tá entendendo? Mas eu vou ganhar o... E vai pagar o quê Que ele tá derrendo Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Eu tô ao vivo aqui Via Sertão Aí... 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 O Bolsonaro O Bolsonaro Hum? Como é que é? Sou o Bolsonaro O Bolsonaro Olha pra minha cara Que nós... Nós dois Eu e o Bolsonaro Nós estamos candidatos A... A... A presidente Tá entendendo? O Bolsonaro Sabe o que ele quer Que ele quer uma facadinha Tá entendendo? Eu tô ao vivo, ó Não é não Não Agora eu Agora duas Dois 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 Se não for eu É ele Se não é ele É eu Se não ganhar Duas pessoas Tá entendendo? É o Geraldo Agri Nós estamos mortos E... O que é isso aqui? Hum? O que é isso aqui? Tu e o Alba? Isso aqui é que nós estamos disputando Dois Tá entendendo? Cadê o copo aí? Cadê? Cadê? Cadê a minha pinga aí? Cadê a minha pinga aí? Cadê a minha pinga? Cadê a minha pinga? Tá entendendo? E você? Olha lá Cadê a pinga? Depois Depois que você dá a palestra Calma Lula Ô Lula Tá querendo tomar uma? Eu tô nervoso Tá entendendo? Tá nervoso Lula não é nervoso Meu amigo Lula não é nervoso Ó Tá... Tá... Tá rendendo meu A... A minha foto aqui eu vou mostrar ao vivo Ó, ó Tu tá rendendo eu aqui? Tá rendendo? Eu Porque, ó Política é que não ganha assim não, bichinho Mas eu tô... Tu... Tu tá pensando que... Ihuuu! Quero uma banana Tá pensando que... Política é que a gente ganha só com o resto Fala a barba aí Política a gente ganha sabe com o que é? A... A gente ganha com trabalho Com sinceridade Não é com essa merda não E o Bolsonaro O Lula foi uma facada Tá entendendo? E eu que sou o Lula Eu ganho política com trabalho Aí, ó A foto minha Eu... Eu tô... Eu tô rendo aqui, ó Meu filho vamos trabalhar Nós vamos ligar pro... Aquele filho da puta Do... Do Céu Moro Que tacou eu na cadeia Eu é o Lula, né? Eu... Porque eu sou um trabalhador Tá entendendo? Eu... Agora o cara que não trabalha Fica... 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 É... Querendo... Aí, ó Aqui, ó Tá aqui, ó Eu... Eu tô aqui, ó Tá entendendo? Porque ninguém não... Olha... Ninguém... Amigão, ninguém não gosta de quem tá barba, não O povo gosta de ragabudai, tá entendendo? Olha, ó Tô... Tô entendendo, Lula Tô entendendo Muita gente chegando por aqui, tá entendendo? Muita gente assistindo você, Lula Peça... Peça voto Peça voto, Lula Porque eu... Peça o seu voto Qual o seu número? Número... 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 É o 13, tá entendendo? Ó, eu sou um cabra que trabalha Tá aí um cara ali, ó Viu eu, ó Tá entendendo? Sabe por quê? Porque eu tenho prestígio Aqui você tem voz, tem vez, Lula Viu? Manda um abraço aí pros eleitores do Bolsa Família Bolsa Família, o pessoal todo Eu quero... Pessoal que ganharam a cisterna, manda um abraço Aquele pessoal que não tinha... Não sei... Eu quero vocês que votaram Lula Em mim, né? Viu? Manda um abraço... É, sim Ó... Um abraço pros universitários Que você criou... Criou dezenas e dezenas de universidades Eu... Viu Lula? Viu? Eu... Eu que ajudei vocês... Eu... Vocês... Escuta aqui Vocês, ó Vocês, ó Aquele Sérgio Moura Vocês não tem culpa Que... Ele tem me tacado na cadeia Tá entendendo? Ó, hein Eu me vendo no... No celular, né? Parece uma coisa importante Não, não Não é, você é importante Lula Você é uma... Uma figura pública Eu... Eu peço desculpa a vocês Pelo que aconteceu No nosso Brasil Aquele tripex Não foi... Eu que comprei Vai entendendo? Foi um golpe Foi isso aí Foi uma... Uma escolhida Não tem cachaça aí ainda Tem Tem Lula? Que isso? Você bebe Lula? É só um pouquinho O Lula bebe mesmo O Lula bebe O Lula bebe O Lula bebe É porque a gente... A gente tem que... Aí Lula Toma um aí Lula É a água Água Que passarinho não bebe O Lula tá com dorzinha aí Tá tranquilo Mas tem sorte aí? Tem outra não tem? Tem Tem Eu pago É direto, é? Ô, quando eu quero ser feliz Ó, mano Vai que pagou nada Volta Dá um bom dia Dá uma boa noite pro pessoal Boa noite Bom dia Boa tarde Tudo bem Lula Solta, Lula O meu tá solto aqui Olha Lula Lula foi solto Foi solto Eu estou aqui Na... Na rede social Tá entendendo? Aqui Exatamente Lula Rio Obrigado pela ter visitado aqui em Pentecoste Eu queria levar você pra conhecer Certo? A universidade daqui Nós vamos pra Unilab Lá onde você trouxe essa universidade Pra muita juventude Inclusive muito jovem aqui de Pentecoste Estuda lá Certo? E... Eu quero que você peça Volta aqui o povo de Pentecoste, né? Pra quem? O povo de Pentecoste Que foi um que foi beneficiado Na gestão Na sua gestão De dois mil... De dois mil e quatro Dois mil e dez Entendeu? Então Lula Vamos lá Lula Então eu peço o voto aí E... O prefeito não tá apoiando você Apoia o... O outro candidato aí do PDT Quero que você... É... É... Fale aí dos seus projetos Entendeu? Quero que você... É meus projetos... Meus projetos, hein? Depois que eu der Essa entrevista Tu me dá uma dose? Não rapaz Acabou-se Agora é... É muito projeto Vamos trabalhar Lula Que é isso? Não quer mais não Não quer mais não Tem... 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 Depois de eu gravar essa aí Tem... Tem... Vai mano... Fala dos teus projetos aí Lula Olha os meus projetos É muito emprego Saúde E... 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 Tá entendendo? Porque... Eu quero pro pentecoste É... É o melhor pro pentecoste Eu... Eu quero olhar pra câmera Tá... A câmera já tá gravando Espera aí Porque o que eu quero pro meu pentecoste O que eu quero pro meu pentecoste É... É... Na hora que a gente vai gravar Aí... É... Ai... Posso? Vai... O que eu quero pro... Cadê? Bota logo a minha... Filho do deputado de Cachacinho Tocão... O que eu quero pro meu pentecoste Eu quero é emprego Saúde Muita paz O que eu quero pro meu pentecoste Sabe o que é? É um povo de qualidade Sendo bem... Sendo bem... Atendido nos hospitais UPA Entendendo? Não é chegando ali Lá em UPA E hospital E... Lá... No meio da... Dos corredores Esperando Um médico Fumando um cigarro Lá... Fumando um cigarro O que eu quero pro meu pentecoste É gente de qualidade Pra cuidar do meu povo Porque eu não sou político não Então... Eu... Mais ou menos... O povo Que bota a gente lá... Lá em cima Ele merece ser bem cuidado Entendendo? E pra mim o povo... Pra mim é no... É em... É em primeiro lugar Cuide dele primeiro Depois cuide de mim Se eu for... Se eu morrer Eu não gosto de bacurinha Viu? Porque o povo... O povo é de primeira qualidade Você tá ouvindo aqui? A voz do povo É a voz de Deus Porque eu sem o povo Eu não sou ninguém Tá entendendo? Cuide do povo Depois cuide de mim Cante uma música com a lua Da sua campanha Viu? Olê, 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 olá Inescomode com minha vida Pra não esquecer Não... Essa é a música Olê, 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 olá Lulá, olá Oh... Porque... Eu... Com o povo eu sou alguém Esse pego eu posso... Rebola no mato Oh... Eu com o povo eu sou alguém Eu sem o povo eu sou ninguém Rima ou não rima? Viu? Viu? Né? Aí, ó... Né? Não vai, não vai, não Abastece o Lula, abastece o Lula Lula Tem... 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 Aqui é o Web TV mais de Pentecostes Lula foi solto, hein, gente Tá aqui ele Já está aqui Pra nós fazer uma caminhada pelo centro de Pentecostes Daqui nós vamos pra Providência Depois Vamos pra Casa de Pedras E seguimos para San Gonçaldo Amarante Vamos, mandar um abraço para Diana, Auriel, Vito Francisco Barbosa na 15 de novembro Diana, o Ariel, o Júlio César, aqui Pentecoste, Francisco Barbosa Alô, Luz de Souza, o Júnior Na 15 de novembro, Francisco Alcândalo Alô, meu primo Francisco, o Rogério Oliveira Em Alto Branco, no centro Da Capivara, o Ale Castro Ale Castro Boa noite, mas boa noite mesmo Aqui chegando Luz de Souza também Mandar um abraço para Luz de Souza Lá na 15 de novembro, certo Também para o MZ do Peixe Aval Araújo, Anneli Mendes Em Pedra Branca, Daiane Oliveira Boa noite, mas boa noite mesmo O Hernani Martins Jói Paiva Ribeiro, onde você vai encontrar O melhor do material esportivo Jorge de Paiva O Cleito Moraes também chegando por aqui Também o Francisco Alcântara Tulamita Pinheiro, Reginaldo Souza Alô Reginaldo, o brilhante Letícia Esteva, o Geovane Maciel A Caliane Oliveira Leu de Guedes, mandar um abraço para Leu de Guedes O Francisco Roberto Ari Duarte, boa noite Ari Duarte O Alisson Cavalcão O Initial Goodbye O Inde O Inclusive O Inclusive